Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro SOS Casamento. Eu sei que eu repito toda vez a mesma coisa, mas é preciso que os casais tenham essa certeza dentro do coração. Então, casamento não é o fim de uma caminhada, mas o início de uma bela jornada. Não há sucesso no mundo que compense o fracasso do seu casamento e muito menos da sua família. É por isso que eu estou aqui, para ajudá-los a ter um casamento de alta performance com uma base sólida de espiritualidade conjugal. No nosso último encontro, nós falamos sobre o jogo do empurra-empurra. Falamos da problemática de Adão e Eva. Todo o contexto nós falamos. Hoje, nós queremos apontar caminhos, apontar um outro casal. Nós falamos de Adão e Eva, hoje queremos falar de José e Maria. Um casal que tinha tudo para dar certo e deu errado, Adão e Eva. E um outro casal que tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo, José e Maria. Que você possa, no nosso encontro de hoje, refletir sobre o seu relacionamento conjugal e se espelhar em José e Maria, a solução do seu relacionamento conjugal. Olha, uma alegria mais uma vez estar com você, refletindo, pensando a respeito do relacionamento conjugal. No nosso encontro anterior, não é? Esta série SOS Casamento, são inúmeros vídeos, mas este vídeo, ele é sequência do programa anterior, chamado o jogo do empurra-empurra. Para você entender de maneira clara o que nós vamos tratar hoje, eu sugiro, se você ainda não viu, que você veja o vídeo anterior, porque lá está a problemática. E aqui, nós vamos tratar de possíveis caminhos para a resolução do problema. Só para refrescar a nossa mente, você se lembra que, no livro de Gênesis, nós tratamos muito isso, Adão estava triste porque ele se sentia muito sozinho. Deus o leva a um sono profundo e do seu lado lhe dá Eva. Quando Adão abre os olhos, ele diz, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, e Deus está ali criando o casal e a família. Crescei-vos e multiplicai-vos. Nós não entendemos, eu também não entendo, por que Adão pediu Eva para deixá-la sozinha. O diabo, em forma de serpente, já vigiava Eva, com certeza, há dias. Ele é oportunista, ele é astuto. E numa dessas vezes em que Eva estava sozinha, o diabo puxa assunto com ela e a leva na lábia. Ela diz que Deus não ordenou que comesse, o diabo vai dizer que ela pode comer. Quem disse que não pode? E no disse que não disse, Eva acaba comendo do fruto e dando para Adão. Depois disso, eles se viram nus, tiveram vergonha um do outro, tiveram vergonha de Deus, tiveram vergonha de si mesmos. E se esconderam atrás de uma moita. Eu digo muito que a ressaca alcoólica, ela passa rápido. A pessoa bebe, 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 faz o que faz. No outro dia, ela está mais ou menos, mas já a gel está boa. Sabe qual é a ressaca que dói mais? É a ressaca moral. Esta não passa. É você ficar matutando tudo aquilo que aconteceu por causa da bebida. E o pior, depois de todo o circo armado, é que Deus vai conversando com Adão e ele descobre que o homem pecou. E ele pergunta por que Adão fez o que não era permitido. Adão não assume a culpa, ele joga a culpa na mulher. A mulher também não assume a culpa, ela joga a culpa na serpente. É daí que vem o nome desses dois vídeos, o jogo do empurra, empurra. Um fica empurrando para o outro para ver de quem é a culpa. O final da história, todos conhecem. Deus amaldiçoou a serpente, expulsa Adão e Eva do paraíso e a história está completa. Pelo menos o início aí, e aí depois vem Caim, Matanabel, etc. No vídeo anterior, nós tratamos desta problemática. E eu fiz um paralelo entre um casamento paraíso e um casamento inferno. O que é um casamento paraíso? Um se torna o melhor possível para o outro. Um se torna dom para o outro. Um é bênção para o outro. O que é um casamento inferno? É um casamento, um concorre com o outro. Um empurra a responsabilidade para o outro. Um quer ser melhor que o outro. O casamento céu, ele é feito por uma palavra mágica. Cooperação. O casamento inferno, também competição. E nós terminamos um pouco falando disso. Passamos pelos textos, falamos sobre Adão e Eva, a problemática toda. Hoje, nós queremos olhar para um outro casal. Eu não vou fazer paralelo dos dois agora. Há aí, nos nossos próximos encontros, um programa que se chama Os Dois Casais. Aí eu vou falar sobre Adão e Eva, vou falar sobre José e Maria. No encontro de hoje, eu quero propor para o seu casamento um caminho de solução. Na verdade, são três caminhos para resolver o estrago do pecado. Se Adão e Eva viviam no paraíso e foram expulsos, como que o seu casamento pode voltar a ser um paraíso? Um lugar da presença de Deus, um lugar de respeito, um lugar de diálogo. O texto que eu quero citar, e eu não vou ler o texto todo porque não é o meu foco falar disso. Eu quero ir a Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52, conhecido como a perda do menino Jesus. Eu quero analisar três coisas. A atitude de José e Maria perante um problema. Vamos voltar a Adão e Eva. Qual era o problema de Adão e Eva? O fruto proibido. Deus falou não, o diabo falou sim, e eles deram mais crédito ao diabo do que a Deus. Este é o problema do paraíso, a problemática de Adão e Eva. E o principal, o jogo do empurra e empurra. A culpa é tua, a culpa é tua, foi você que comeu, foi você que me deu, foi a serpente que falou. Um empurrando para o outro. Vamos agora para José e Maria. Qual é a problemática? A perda do fruto. Que fruto? Jesus, bendito, o fruto do vosso vento. Só que aqui nós temos uma diferença. A diferença que José estava com Maria para o que desse e viesse. E Maria estava com José também para a mesma coisa. Eles eram verdadeiramente um casal. E eu quero destacar três versículos. E cada versículo propõe para o seu casamento um caminho de reconstrução. Se o seu casamento está sendo como Adão e Eva depois do pecado, esse jogo de empurra e empurra, quem está certo e quem está errado, quem é bom e quem é mal, quem é rico e quem é pobre, quem é bonito e quem é feio. Há casais que vivem assim. Um para ser bom, o outro tem que ser mal. Um para ter sucesso, o outro tem que fracassar. Um para ser inteligente, o outro tem que ser burro. E quando aparece um problema na família, aí é um Deus nos acuda. Os dois brigam o tempo todo julgando um na cara do outro. A famosa frase, a culpa é sua. O que eu aprendo com José e Maria? O que vocês podem aplicar no casamento de vocês para melhorar o relacionamento olhando José e Maria? Então vamos aos três versículos. Primeiro é o versículo 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. O contexto da perda do menino é que eles estavam voltando para Nazaré e José, como menininho já tinha 12 anos, 12 anos na Bíblia. É como se fossem os 18 nossos, então Jesus já estava independente. José não viu Jesus, o que ele pensou? Aí ele está lá na frente cuidando de Maria. Maria não viu Jesus, o que ela pensou? Ele está agora com seu pai, ele já é adulto. Na hora do lanche, na hora da refeição, chega José, chega Maria. Onde está Jesus? Gente, olha a diferença de um casal desastre para um casal bênção. Um casal bênção, eles estão juntos para o que der e vier. Um casal desastre fica jogando um na cara do outro de quem é a culpa. Se José e Maria agissem como Adão e Eva, a discussão estava pronta. José ia dizer, é Maria, hein? Deus te concedeu Jesus para cuidar, você nem sabe onde o menino está. E Maria diria a José, você é um fanfarrão, hein José? Ficou conversando com os homens aí, conversando com seus amigos e você não cuidou de Jesus. Então você não vê no texto nem José culpando Maria, nem Maria acusando José. Aqui está o primeiro caminho para o casal resolver as pendências do relacionamento. Não o encontrando, voltaram. Voltaram juntos. Aqui é uma frase que eu gosto muito deste evangelho. Não importa perder separado. O importante é encontrar junto. Quantos e quantos casais brigam por causa de problema de filho? É a esposa acusando o pai? É o esposo acusando a mãe? E os filhos no meio como bolinha de ping-pong, não sabendo o que está acontecendo? Quer transformar seu casamento numa bênção? Quer resolver o problema e não ficar apenas acusando um ao outro? Voltem juntos. Há momentos na vida que o casal tem que parar aonde estão, olhar para trás. Se precisar voltar para encontrar. Sempre juntos. Sempre juntos. Casamento é uma vida a dois. Não se vive casamento um só. Então, o versículo 45 me ensina isso. Voltar juntos. Esteja com a sua esposa. Esteja com o seu marido juntos. Para resolverem os problemas de relacionamento. E não ficar como Adão e Eva. No jogo de empurra e empurra. A culpa é dele. A culpa é dela. Segundo versículo. É o versículo 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse. Filho, por que fizeste isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Conosco. Por que fizeste isso comigo? Por que você fez isso com o seu pai? Por que você fez isso com a sua mãe? Não, não, não. É conosco. É casal. Olha que bonito. Por que fizeste isso conosco? Eu e o teu pai estávamos aflitos à tua procura. Gente, eu já atendi casais. Onde aconteceu um problema com a filha ou com o filho. E um dos dois diz assim. Vai lá resolver. Eu daqui não saio. Gente, onde está o casal? Aí começa separado no namoro. Vai para o noivado separado. Se casa já separado. Vêm os filhos. Vivem a vida toda separados. Qual o sentido do casamento? Se você não quer viver com. Então essa expressão é muito bonita. Filho, por que fizeste isso conosco? Seu pai e eu, o casal, né? Estávamos à sua procura. Eu falo muito isso. Que filho e filha sabem certinho o que pede para o pai e para a mãe. Se a filha sabe que o pai fala não, ela vai pedir para a mãe. Se o filho sabe que a mãe fala não, ele vai pedir para o pai. Então aqui o casal precisa estar junto. Olha, eu conversei com o seu pai. Eu olhei isso com a sua mãe. E nós decidimos. Você vai. Você não vai. É nós. É o casal. Porque o filho, cuidado, viu? Tem filho esperto. Ele consegue colocar o marido contra a mulher. E vice-versa. Vai num, vai no outro. A moça é muito rígido. A moça é muito mole. Pá, 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 pá. Quando o casal está junto, o problema está resolvido. E terceiro caminho para acabar com esse jogo de empurra e empurra. Que é a problemática de Adão e Eva. É o versículo 51. Então Jesus foi com eles para Nazaré. Foi com eles. A família. Manter a família unida. Ele não foi com José. Ele não foi com Maria. Com os dois. Então Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. É. Obediência, né? Obedece, não erra. Por isso hoje as pessoas erram tanto. Tem que obedece. Adolescente, criança, jovem, ninguém obedece. Jesus ia crescendo. Por que Jesus crescia? Porque ele tinha os pais por perto. O casal. E ele tinha uma família. Eu não tenho dúvida. De que Jesus, adolescente. Ele olhava assim. Ele viu o carinho de José com Maria. O carinho de Maria com José. Nós vamos trabalhar esses textos depois. Mas veja lá quando o anjo anuncia para Maria, a ida até Belém, a fuga para o Egito, a avó. José está sempre com Maria. Maria está sempre com José. E Jesus estava sempre com seus pais. Quando Jesus chega à idade adulta, no dia do seu batismo, José não aparece mais. Quer dizer, ele faleceu nesse espaço de tempo. Mas enquanto José estava vivo, você sempre via Maria, José, Jesus. A Sagrada Família. Então aqui, meus caros, nós temos os três caminhos para você reconstruir o seu relacionamento conjugal. Para você investir no seu casamento. Invista no coração da sua esposa. Invista no coração do seu marido. Então vamos aqui. Quais são os três caminhos? Primeiro caminho. Voltaram juntos. Vocês precisam voltar a conviver mais juntos, né? Passear juntos, almoçar juntos, assistir um filme juntos. O dia vai passando, a vida está corrida. Quanto tempo tem que vocês dois não têm tempo para vocês? Para fazer o quê, padre? Talvez nada. Estarem juntos. Sair desse jogo do empurra e empurra. Estarem juntos. Voltar juntos. Passear juntos. Conversarem juntos. O primeiro caminho é isso. Estar um com o outro. Estar um com o outro. Você me entende. Estar um com o outro. Segundo caminho. Porque fizesse isso conosco. Nunca só o papai. Nunca só a mamãe. Papai e mamãe. O casal unido na vida do filho. Porque senão parece que a mamãe é a boazinha, o papai é o mauzinho. Ou o papai é bonzinho e a mamãe é a maazinha. Não, não, não. O casal presente na vida dos filhos. Esse é o segundo caminho. Primeiro caminho. O marido com a esposa. A esposa com o marido. Segundo caminho. O casal unido na vida dos filhos. O terceiro caminho foi com eles. É preciso sair o papai e a mamãe. Mas é necessário sair também o papai e a mamãe com os filhos. O que nós temos visto? A filha com a mamãe ou o filho com o papai. É difícil ver a família toda. A gente vai comer pizza hoje? Ah, eu vou comer pizza com meus colegas. Ah, eu vou no cinema com meu namorado. A família não sai junto a mais. Claro, pode ter amigos, pode ter namorados, pode ter o seu futebol, pode ter o seu chá de senhoras. Mas é preciso reunir a família. Então são três caminhos. O primeiro caminho, o marido com a mulher, a mulher com o marido. União. O segundo caminho, se o casal é unido, ele vai estar sempre presente na vida dos filhos. Os dois. E terceiro, estando presente na vida dos dois, construir um relacionamento além de casa. Além de casa. Há muitas famílias que só encontram em casa. Ou no almoço, no jantar, ou na briga. Eles não saem juntos, não passeiam. E aqui vai dizer que Jesus foi com eles e Jesus ia crescendo em estatura, sabedoria e graça. Filho e filha que passeiam com os pais e que vê o carinho do papai com a mamãe, o carinho da mamãe com o papai. Eles crescem curados na sua emoção, nos seus sentimentos, na sua sexualidade. Eles veem como é bonito aquela história de Adão e Eva agora purificada em José e Maria. É a família de Nazaré. E a nossa família também é chamada a ser sagrada. Uma sugestão finalizando o nosso encontro. Vale a pena você assistir depois deste vídeo, o vídeo anterior de novo. Para você ver a diferença do relacionamento de José e Maria e do relacionamento de Adão e Eva. É muito diferente. É gritante. Agora, depende de você. Vocês, você marido, você esposa, vocês vão escolher. Eu, você na minha casa, Adão ou José? E a mulher, eu, você na minha família, Eva ou Maria? Então você veja o que aconteceu com Adão e Eva após pecado, o que aconteceu com José e Maria na perda do menino. Pior o problema ou caminho para a solução. E para finalizar uma historinha, se não tiver uma historinha de casal, não valeu o programa, não é? Todo mundo fica esperando qual que é o caso do padre de hoje. Tinha um casal que o sonho da mulher era fazer um safári na África. Ela queria conhecer o leão africano. O marido tinha uma condição melhor, programou e foram os dois para a África. Contrataram um guia, ele colocou-os no jipe e foi mostrando. Ah, aqui dá um animal. Ah, vai para o apótamo. Olha o rinoceronte. Ah, a girafa. E nada de ver leão. Chegou num determinado local, o guia foi ligar para a sede e falou, ó, vocês podem passear por aqui, mas não saem também a visão não, viu? Vão só até ali e voltam. Aí eles começaram a andar, a mulher disse assim, amor, o meu sonho é colocar os meus pés na África. Ele falou assim, então tire o tênis. Ela tirou o tênis, ele tirou o tênis, o dedinho na areia quente e ela matando toda. Foram passeando, esqueceram do guia, entraram lá com o caminho que ninguém podia entrar e eles foram andando e para onde nós estamos, a gente está indo e está voltando. No meio do caminho, escutaram o rugido de um leão. Momentaneamente os dois ficaram felizes. Ó, ó, nós vamos conhecer o leão africano. Só que é aí que eles lembraram que lá o leão está solto, né? Não estão no zoológico mais. Aí os dois olharam para um lado, olharam para o outro, enquanto olharam no alto monte assim, estava o leão com o olho brilhando, saliva e o leão começa a descer o morro. A mulher, meu filho, apronta um berreiro e sai correndo. O marido senta e começa a calçar o tênis. Ele cansou de pisar na areia africana. E a mulher já correndo lá na frente, assim, ó, larga de ser bobo, senhor, corre! Você está achando que está colocando o tênis? Você está achando que com o tênis você vai correr mais do que o leão? E o marido respondeu rindo, não, filha. Eu estou colocando o tênis, não é para correr mais do que o leão. Eu quero correr mais do que você. Entendeu? O marido, ó, rapou fogo. Se é para morrer, minha filha, que morra você. Gente, é uma história. Mas fala comigo. Não existem casais que são assim? Talvez o seu casamento já aconteceu isso? Enquanto está tudo bem, love, inicio de relacionamento, passeando, é um amor, é uma delicadeza. Quando aparece um leão no relacionamento, salve-se quem puder. É um querendo se safar, é um se preocupando apenas com ele, é largando o outro para trás. Se é para chorar, que chore você. Se é para perder, que perca você. Se é para morrer, que morra você. Então cuidado. Cuidado com o casamento que é baseado em Adão e Eva. O seu casamento deve ser baseado em José e Maria, principalmente nos três caminhos de restauração, que é a perda do menino Jesus no templo. Em breve, não vou dizer quando será, haverá um programa, só com esta temática. Eu irei fazer um paralelo entre Adão e Eva e José e Maria. Mas por enquanto, para ajudar você, vale este texto da perda do menino Jesus. Não fique jogando este jogo mortal. Qual o jogo mortal? O jogo do empurra, empurra. Quem está certo, quem está errado. Aprendamos com Maria, com José, os casais já têm filhos, com Jesus. Perder o separado, encontrar juntos. Voltar juntos, eu e teu pai, porque fizeste isso conosco. E Jesus voltou com eles. Era obediente. E ele crescia. Crescia porque estava com o papai e com a mamãe. Crescia porque tinha uma família saudável. Deixe o seu comentário. Compartilhe este vídeo. Deixe o seu joinha. Favorite. Isso ajuda muito o nosso canal. E use estes vídeos nos encontros de casais, nas turmas de crisma, encontros de namorados e noivos. Isso irá ajudar muito a pensar o relacionamento conjugal, mas também o relacionamento familiar. Não podemos estar no jogo do empurra, empurra. Mas precisamos estar juntos, construindo uma história que vale a pena ser contada. Esta é a série SOS Casamento, fazendo a diferença na vida de milhares de casais. Um forte abraço. Até nosso próximo encontro. E aí 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 O que é isso?